Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre inovação e empreendedorismo. No universo da inovação e empreendedorismo, existe um ditado que diz o seguinte, é preciso quebrar três vezes antes de dar certo. Essa afirmação guarda muitas verdades, mas não revela tudo sobre as histórias de sucesso. E para falar sobre esses e outros assuntos, e assuntos curiosos que nós acabamos de descobrir aqui nos bastidores, nós temos aqui uma pessoa que vive de empreendedorismo. Ele se chama André Barreto, ele é empreendedor, investidor serial em mais de 20 startups do mundo digital, no Brasil, nos Estados Unidos. Ele está na sua quinta posição de CEO na carreira, acumula na bagagem mais de 16 anos em consultoria internacional, em Big Four, e atualmente ele é fundador e CEO da Unique Technologies. André, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. E se você esqueceu alguma coisa, você pode me corrigir. Muito obrigado, Cleiton. É isso mesmo. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, com o público. Enfim, estou à disposição aqui e ansioso pela nossa conversa. Eu que agradeço, André. Vai ser sensacional esse bate-papo. E logo para começar, eu queria saber o seguinte, né? Quando foi que você descobriu realmente essa paixão por inovação e empreendedorismo? Teve alguma história, alguma curiosidade, logo no início da sua vida, da sua carreira? Eu acho que o empreendedorismo sempre esteve na minha vida. Desde criança, sempre existia meio que no automático, inconscientemente, dava um jeito de empreender de alguma forma. Eu cresci numa cidade interior, na Bahia, eu sou baiano, então, apesar de ter nascido em Salvador, eu fui muito cedo para o interior, com quatro anos de idade, então, ia muito para a fazenda. E aí, lá, a gente colhia frutas, por exemplo, e eu ia vender as frutas numa banquinha na frente de casa. Então, isso com cinco, seis, sete anos de idade. Mas, mais fortemente, assim, eu tinha voltado recente numa experiência comum para jovens, né? De intercâmbio cultural. Passei 18 meses nos Estados Unidos. E lá eu peguei uma matéria de tecnologia e iria, inclusive, voltar para fazer faculdade lá. Eu ia fazer medicina, né? Veja como são as coisas. E nessa, quando eu cheguei aqui, terminou que teve um problema com vista. Eu não consegui voltar logo de imediato para poder fazer a faculdade. E aí, terminei me entretendo com outras coisas aqui. E eu conversei com meus pais na época e falei, olha, eu não quero fazer... Eu tinha 16 anos de idade. Eu falei, eu não quero fazer faculdade agora. Eu não tenho certeza se eu quero medicina, não tenho certeza se eu quero direito, se eu quero engenharia. Caramba! E aí, naquele momento, eu dei duas opções. Uma era botar uma mochila nas costas e saí pelo mundo aí trabalhando de garçom, pedreiro, faxineiro. E aí, meu pai logo disse, não! E a segunda delas era realmente montar um negócio. E aí, com 16 anos de idade, eu montei, né? A gente montou, na época, com a ajuda dos meus pais, de algumas outras pessoas. Um primeiro negócio. Na época, o forte era raro. Então, diferentemente de hoje, que está o foco muito forte em software, né? Na época, era muito raro. Aí, eu montei uma lojinha e essa lojinha viraram sete lojas de computadores, uma montadora de computadores em Ilhéus, né? E até os 21 anos de idade, eu estive presente nisso daí. E aí, meio que pegando a sua máxima aqui do início da sua fala, né? Que é necessário quebrar três vezes para poder... Você, na vida de empreendedor, talvez essa aí seja a minha primeira quebra, né? Nesses 20 anos de idade, eu estava, naquele momento, muito jovem, né? Era tudo que eu tinha visto na vida até aquele momento era aquilo. Eu achava que minha vida era aquilo. E aí, de repente, eu tomei a primeira queda ali, dizer, pô, não é bem assim. E sair de uma posição que eu estava ali num certo conforto, vamos dizer assim, uma certa zona de conforto. E voltei a ser estagiário, né? Sair da empresa, vendi a participação por qualquer coisa. E aí, sim, que eu fui fazer o meu curso universitário. Olha, eu fiz computação ainda na Bahia. Então, foi aí que eu passei... De fato, eu passei a encarar a tecnologia e a computação, a parte de tecnologia na minha vida como... Isso aqui vai ser o que eu vou fazer para o resto da vida, entendeu? Cara, sensacional. Então, se tiver presente o empreendedorismo aí. Sensacional. Desde jovem, com 16 anos, isso é muito legal. E isso é uma história que pode inspirar outros jovens também a seguir o caminho do empreendedorismo. Porque no Brasil, infelizmente, a gente ainda empreende muito por necessidade. Mas a gente vai falar muito sobre esse assunto. Mas antes, a gente precisa chamar outras duas pessoas. Porque daqui a pouco elas vão ficar um pouco chateadas aqui. Porque eu vou tomar conta do assunto todo. E não é legal isso. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem, como sempre, duas pessoas maravilhosas aqui para dividir a mesa comigo. Que é a Bárbara Rodrigues e o Fábio Oliveira. Mas primeiro, eu queria falar com a Bárbara Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Empreendendo muito por aí? Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Empreendendo. E já estou com medo aqui dessa história de quebrar três vezes. Ai, meu Deus. O que eu faço eu de minha vida? Acha, Su? Será que a gente ainda vai ter umas quedas aqui no Insidercast? Não, por favor, não. Queda, inclusive, é um tema que vai entrar aqui nesse assunto. Pelo que o Cleiton falou ali do bastidor, que a gente descobriu. A gente soube de uma história do André. Que, olha, vai ser a cereja do bolo deste episódio. Eu já vou dar esse spoiler aqui logo no começo. E falando em cereja, em bolo, em comida. Tem uma pessoa de uma cidade que tem uma gastronomia muito peculiar. Maravilhosa. Assim, tão maravilhosa quanto a carajé da Bahia, lá do André. É o cachorro quente de lá. De Osasco, sim. Da nossa maravilhosa Oz. De onde veio ele? O nosso menino de ouro deste Insidercast. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Opa, Bá. Que apresentação maravilhosa, né? A gente está se surpreendendo cada vez mais com essas apresentações do Insidercast. E eu estou com medo. Eu confesso com você que esse episódio me deixou com medo. Quebrar três vezes. A gente começou esse negócio agora. Epreendendo agora. Não podemos quebrar de jeito nenhum. Eu já quebrei com vocês. Então, se preocupa. Está tudo certo. Me dá até uma angústia agora. Me dá uma agonia. Oh, Jesus. E eu vou chamar o André aqui já para fazer uma pergunta para ele. Porque esse bate-papo aqui promete, hein, André? Com certeza. André, a questão da obstinação para o empreendedor. Inclusive, a gente está gravando hoje. Ontem foi o dia do empreendedor. Eu sei que o programa é atemporal. Mas vem muito a calhar aí nessa questão do empreendedorismo. Muito se fala que o empreendedor tem que ser obstinado. Tem que ser aquele cara que persegue, que não desiste. Para você, aconteceu a mesma coisa? Você acredita mesmo nessa tese da obstinação? É diferente empreender do que ser um CLT? Com certeza. Ainda mais no ambiente que a gente vive aqui, Brasil. Se empreender uma coisa... Se olhar no dicionário, o que é empreender é você fazer uma coisa muito difícil, que pouca gente consegue fazer. Então, assim, aqui no Brasil é muito mais. Você multiplica isso aí umas cinco, dez vezes. Por todo o processo burocrático que a gente tem muitas vezes, a dificuldade de recursos, a dificuldade de... Quando eu falo recursos, não só financeiros, mas muitas vezes... Pô, eu quero empreender na área de tecnologia, vamos imaginar. O meu negócio vai ser dependente de internet. Pô, eu não posso contar que eu vou prover internet para os meus futuros, potenciais clientes, para isso acontecer. Isso, na verdade, tem que vir do ambiente, do ecossistema que você vive. Então, aqui no Brasil, aí você pensa, olha, se você olhar, a grande maioria da população está em pequenos centros, não em grandes centros com internet disponível e tal. Então, assim, é muito difícil realmente, Fábio. Mas tem um lado bom, aí, Bárbara e Fábio, da questão do quebrar três vezes, que, assim, o quebrar só me trouxe até então coisas muito boas. Inclusive, as quedas que a gente vai falar em algum momento aqui, por incrível que pareça, é óbvio, no momento que acontece, a gente meio que não entende aquele recado, por que aquilo está acontecendo. Mas, obviamente, que a gente tem que tentar tirar proveito de tudo, não é? E não existe viagem perdida, não existe razão... Não haver razão para as coisas acontecerem. E o quebrar, nada é diferente. Então, comigo também foi muito parecido aqui, respondendo a sua pergunta. A obstinação, a resiliência ali para você fazer coisas. E aí, eu estou falando desde lá de trás, quando, com 16, 17 anos, eu ia atrás de hardware para comprar, era muito difícil, não tinha abertura de mercado que a gente tem hoje para trazer material, tanto que era artigo raro, caro. Então, desde isso aí até o meu dia a dia hoje, é o que eu vivo hoje, é você mudar, quebrar paradigmas de uma sociedade, quebrar paradigmas de cultura, de concorrência, de cliente, enfim. Isso daí, essa obstinação, acho que é um ponto crucial aí para qualquer empreendedor colocar em mente. E o empreendedor, ele é um apaixonado, né? Pelaquilo que ele está fazendo, por colocar aquilo de pé, fazer aquilo acontecer. Então, acho que essa paixão meio que casa aí com essa questão da obstinação, né? A pessoa apaixonada ali num relacionamento amoroso, por exemplo, ela meio que está obstinada ali pelaquele relacionamento. Então, é mais ou menos um pouco do que tem que trazer para o empreender aqui de negócios, tá? André, e que dicas de ouro o André que hoje passou por tantas quedas, por tantas quebras, por tantos aprendizados. Daria para o André que estava começando lá no... mais jovem, né? O que acabou de chegar dos Estados Unidos. que dicas de empreendedor criativo você daria para ele? Olha, assim, não foram tantas quedas também, tá, Bárbara? Não, vai ter uma que eu olho... Só foram quatro, então... Ah, já dá para pedir mais do que a música do Fantástico, André. Já dá para começar o segundo pedido, já. Já dá para pedir uma música e meia. Não, mas, claro, eu acho que é assim, acho que o primeiro ponto é meio que clichê aí, né? Por não desanimar, não é porque o não, o empreendedor, principalmente aqui no Brasil, muitas vezes encara o não até com uma queda, dizer, putz, eu levei um ano aqui construindo esse negócio para chegar neste ponto aqui e receber um não. Ou, de fato, quebrou mesmo financeiramente, quebrou, o negócio não tem mais condição, e, às vezes, ele enxerga aquilo ali como uma porta fechando e não como uma janela abrindo ou como uma segunda porta, entendeu? Então, eu diria para mim mesmo, lá atrás, se eu tivesse a oportunidade de encontrar o André lá há 25, 30 anos atrás aí, eu diria justamente isso aí. Pô, não desanima com isso, porque isso daí, na verdade, hoje eu tenho, até por conta de tudo que eu já passei aqui na minha vida pessoal, eu tenho muito uma característica de agradecer, principalmente, nas coisas ruins que acontecem. Então, me acontece uma coisa muito ruim, obviamente que isso é difícil, isso é um exercício, né? Que todos nós deveríamos fazer. Mas acontece, eu agradeço pela oportunidade de estar passando pela aquela coisa ruim, porque aquela ali está me ensinando muito. Então, a questão do quebrar, todo mundo só olha o lado ruim, putz, mas o quebrar, né? Eu não quero, é muito... Tá, ok, ninguém quer, eu também não quero. Mas ele traz, obviamente, muita bagagem e muito mais bagagem do que qualquer curso universitário vai te dar, qualquer programa educacional vai te dar, qualquer programa acadêmico, que é a vivência, você, de fato, sentir ali na pele, né? Então, eu diria muito mais isso, perca menos tempo aqui em estar se preocupando e, putz, quebrei, não vou conseguir, e agora e tal. Eu diria assim, se erga muito mais rápido, né? Nunca tenha lavado muito tempo. Eu, a depender da situação, levei aí de um a cinco anos para me reerguer. Mas o reerguer é necessário, foi importante para a minha vida. E eu diria que, assim, no meu ponto de vista, uma dica de ouro é essa, né? Não desanima, porque vai acontecer. O que é seu, é seu, e ninguém vai te tirar, né? Sensacional, André. A gente tinha uma pergunta aqui, que é a pergunta coringa, né? Mas a gente ficou sabendo no bastidor sobre um fato seu, que você sofreu um acidente de avião e que foi, acho que a única pessoa que sobreviveu. E, cara, como é que a gente pode fazer uma pergunta coringa ou fazer qualquer outra pergunta tendo esse fato, né, em vista? Deve ter sido uma experiência transformadora para você, né? Pode falar, Bá. Não, eu ia falar que justamente acredito que seja esse evento que aconteceu na vida do André que ensinou ele a agradecer mais, né, por tudo que acontece, inclusive das coisas ruins, do que qualquer outra coisa. Mas a gente queria que você contasse, não só para a gente, mas para os insiders também, um pouco dessa história, André. O que aconteceu e o que mudou na tua vida depois desse fato? Não, legal, legal, Bárbara e Cleiton. De fato, né, foi, mudou a minha vida, existe o André AC e DC, né, antes do acidente, depois do acidente, obviamente não tem como, não tem como ser diferente. Eu, nesse momento, que aconteceu esse episódio, logo depois desse período que eu acabei de contar anteriormente aí, né, que eu saí da empresa lá de a loja de computadores e aí eu fui fazer faculdade, fui seguir um pouco a carreira corporativa também, aprender um pouco com os outros, né, na área de desenvolvimento mesmo, eu cheguei a ser desenvolvedor, né, garoto de programa no início de carreira, e numa época onde desenvolvedor era totalmente diferente do que é hoje, desenvolvedor era subraça, tudo de ruim que acontecia na empresa, a culpa era do desenvolvedor, hoje a galera está aí no topo da pirâmide, na nata, mas eu cheguei a fazer parte disso aí há alguns anos atrás, bem iniciozinho de carreira, e depois fui para Big For, como foi falado aqui, então fui para a extinta Arthur Anderson, que virou Deloitte aqui no Brasil, e aí já veio o segundo episódio de empreendedorismo na minha vida, que eu decidi, em determinado momento, sair, eu já estava com quatro, cinco anos aí de carreira nessa empresa, e eu decidi sair para fundar um negócio, empreender mais uma vez, um negócio de consultoria também, que era bem ligado à área do que eu fazia lá nessa empresa, nessa Big For, e dentro desse negócio, a gente cresceu também, em pouco mais aí de três anos, a gente estava, já éramos 37 pessoas, já estávamos em outro patamar, e eu sempre gostei muito de aviação, eu sou piloto privado, fiz aeromodelista desde os 12 anos de idade, construí muitos aviões de aeromodelismo, dei aula de aeromodelismo, pratico, então sempre gostei muito da aviação como um hobby, e nesse momento eu estava num momento mais diferenciado, digamos assim, na minha vida, tinha uma sociedade no avião, e nós ganhamos um projeto nessa empresa, que eu saí para empreender, essa empreitada, e resolvemos comemorar isso daí no Clube Médio, lá em Itaparica, que fica 10 minutos de voo, 7 minutos de voo de Salvador, e infelizmente aconteceu esse acidente trágico, eu sofri vários traumas, tive alguns problemas de saúde, fiquei em coma um bom tempo, um determinado tempo, como foi dito aqui, duas pessoas que estavam comigo nesse avião faleceram, infelizmente, então assim, existe obviamente um lado muito chato e muito pesado para mim em relação a isso, eu sempre, nunca me coloquei como culpado, mas sim como responsável, que é o que eu era, eu era o piloto do voo e estava como responsável daquilo, mas foi uma fatalidade de fato, e obviamente que isso depois de, e foi o motivo que me trouxe para São Paulo, então você vê as curiosidades, eu sempre falei, olha, na época eu falava, São Paulo é o último lugar do mundo que eu vou morar, eu vim a São Paulo praticamente uma vez por semana, todo mês eu estava aqui, toda semana eu estava aqui, mas a trabalho, mas eu me recusava a me mudar para cá, porque eu achava, olha, a qualidade de vida aqui no voador, praia, a hora que eu queria, final de semana, tinha menos trânsito, hoje já não é tão assim, mas na época ainda era um pouco, e meio que eu tinha essa resistência a vir para São Paulo, e de repente eu me vi obrigado a sair, eu estava em cima de uma cama, eu tive lesões diversas no corpo, fraturas expostas diversas, perfuração de pulmão, tive uma fratura no pescoço, na C3, então, que me deixou paralisado durante um tempo, então, em São Paulo eu não tinha muitas expectativas, desculpa, em Salvador, não tinha muitas expectativas assim, para mim, dito, olha, você tem uma lesão aqui no pescoço, está sem movimento e tal, e eu coloquei na cabeça naquele momento, olha, vou voltar a andar, eu quero, eu acredito nisso, eu quero, eu vou tratar onde tiver que ser tratado aqui, eu vou, não, não adianta sair para lugar nenhum, porque o que você está tendo aqui é o melhor, e de fato, foi um tratamento excelente, eu estava no hospital de Ponta, de Salvador, top, do Nordeste, na verdade, mas de fato, coloquei aquilo na cabeça, e aí talvez, essa tenha sido aí minha segunda, queda, tá, e aí de fato, uma queda, talvez a mais alta que eu já levei, né, e aí eu saí dessa empresa, não tinha nem mais clima para ficar naquele ambiente, essas duas pessoas estavam comigo, eram sócias também da empresa, grandes amigos e sócias da empresa, e eu saí, vim para São Paulo, eu tinha um relacionamento na época, logo na sequência, nós acabamos esse relacionamento, eu estava noivo, casamento e tal, toda aquela expectativa, e aí de repente, eu me vim em São Paulo, desempregado, solteiro, e precisando me tratar, fisicamente, psicologicamente, então, esses momentos que muitas vezes você para, talvez seja aquele recado ali, né, de dizer, pô, você está aqui com 28, 29 anos de idade e já viveu uma vida de 60 anos, tem gente com 60 anos que você já viveu, já montou empresa, já quebrou, já foi funcionário, já saiu, montou de novo, quebrou de novo, não sei o quê, eu assim, só não tinha plantado uma árvore e tido um filho ainda e escrevia um livro na época, mas o resto, e é meio que aquele freio de arrumação de dizer, olha, para aqui um pouquinho, dá uma respirada, pense em sua vida, não que eu fosse uma pessoa assim, dizer, olha, eu não ligava para o outro lado, mas era aquela questão, jovem, ainda não tinha grandes responsabilidades de família, filho, não era casado ainda e tal, então assim, era aquele negócio de minha vida praticamente, era para trabalho, era em cima de um avião, para cima e para baixo, visitando cliente, projeto e tal, e aí a primeira repensada foi muito nesse sentido, de dizer, olha, o que é que de fato você quer? Você está aqui num ambiente que você nunca quis estar, numa megalópole aqui, sozinho, desempregado, e precisando se tratar, precisando cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade, eu sempre fui, eu nasci numa família católica, apostólica, romana, mas eu nunca fui adepto ao catolicismo, nunca frequentei, como era o caso na minha casa, meus pais iam final de semana, missa e tal, eu fui algumas vezes, mas não era, minha prática sempre foi mais o espiritismo, apesar de um determinado momento da vida, até pela questão de jovem, ser jovem, ter outras pretensões ali, mesmo que você termine se afastando um pouco, então me reaproximei de uma série de coisas, e obviamente que isso tudo vai trazendo bagagem, outras visões, outras coisas, então hoje dizer, André trabalha muito, hoje trabalho demais, viajo o tempo inteiro, hoje eu já tenho outro ambiente, uma família, uma esposa, três filhos, então hoje eu já tenho um outro empreendimento que com certeza, não vou dizer talvez, mas o empreendimento mais importante da minha vida, está em casa, me esperando, todo dia de noite eu chego, final de semana é dedicado a eles, então assim, existe uma outra consciência, entendeu Bárbara? Mas obviamente isso é um divisor de águas na minha vida e durante um bom tempo eu precisei, isso é necessário, em qualquer luto, é necessário a pessoa passar por aquele período de luto, e eu precisei passar lá meus cinco, seis anos, foi importante inclusive eu estar fisicamente afastado de Salvador nesse período para que eu pudesse respirar e me reerguer, entendeu? E aí, de fato, voltei para o mercado corporativo, voltei para a Big Four, fiz carreira internacional, meus três últimos anos em Big Four, eu passei dedicado ao escritório de Londres da Ernest Young, então, num projeto do escritório de Londres, atendendo um cliente em Angola, então também continuei ainda viajando muito, mas já com outra cabeça, com outra coisa, até o momento que eu decidi que agora é a hora de eu voltar ao empreendedorismo, eu já tinha saído da Ernest Young, fui para a Serasa, realmente fiz carreira corporativa como executivo, chegou um ponto que eu falei, pô, está na hora de eu voltar a estudar e trabalhar para mim aqui, e aí fui para o Vale, estudei sobre startups, e aí, de fato, comecei a fazer isso um pouquinho do que a gente está fazendo hoje aqui, e é terno aprendiz aqui, eu posso dizer a vocês, a gente está aprendendo o tempo inteiro, eu tenho muito pouco a ensinar ainda do que existe nesse cenário, entendeu, pessoal? André, por falar em eterno aprendiz, a gente, nossa, ficou muito sensibilizado com a sua história, mas ela acabou moldando você, o André, que você é hoje, muito do que você fez e está fazendo, a gente tem visto no empreendedorismo que as empresas que deixam de inovar no jogo chamado jogo infinito, como o Simon Sinek fala, no jogo infinito, no livro, as empresas caem, elas não se mantêm no jogo, o que acontece? Por exemplo, a gente tem exemplos de empresas como a Kodak, Blockbuster, empresas que não inovaram o seu modelo de negócios, você acredita também que para o empreendedor que está nos assistindo, nos ouvindo, é importante ter essa consciência que o jogo do empreendedorismo é um jogo infinito, você tem que estar sempre se reciclando, você falou que é um eterno aprendiz, eu imagino que você também não deixa a peteca cair dentro do seu negócio, quais os ensinamentos que você tem com relação a isso, André? Sem dúvida, Fábio, eu acho que o primeiro ponto, eu não diria nem talvez nem seja um ensinamento, mas vamos botar até como dica aqui, é muito essa questão da receptividade, se houve muito lá fora startups novas, que aí tem de fato um outro cenário do que é o Brasil, principalmente Estados Unidos, nós estamos também no Vale do Silício, uma das nossas unidades, e a gente ouve muito lá, quando você vai ouvir um pitch de uma startup nova, de um empreendedor, você fala, esse cara ele é coachable, ele aceita coach, ele é um cara que aceita o coach, mas na verdade ele aceita ouvir aquilo e fazer, existe hoje, principalmente, numa turminha nova que está chegando aí, muito jovem, 21, 23 anos, com raras exceções, mas existe um conceito de que assim, eu sei tudo já, eu já, para mim aqui já está tudo, porque eles nasceram nesse ambiente, eles não sabem como é a vida nisso, talvez alguns de nós aqui, eu com certeza, mas passou por um ambiente onde a minha infância não existia, a internet celular, iPad, nada disso, era jogar de gude, era jogar de carrinho, então assim, quem vem hoje nesse mercado, ele nasceu assim, eu vejo meus filhos, ele nasceu com internet, eu falo para meu filho, pega o telefone aí para discar para a sua, o que é que é discar? Ele nunca viu aquela imagem do telefone que você disca, o disquinho com o dedo, o que é que é discar? Por que chama discar? Por que não teclar? Entendeu? O verbo que ele diz hoje. É natural, ele nunca viu aquilo na vida, então é muito comum hoje, nós nos depararmos com empreendedores que são muito jovens nesse sentido, isso não quer dizer que ele não tenha nada a acrescentar, sempre, como eu falei aqui, não existe viagem perdida, sempre alguém tem alguma coisa a acrescentar, ou boa ou ruim na sua vida, e o ruim não necessariamente encare como um ruim, um ruim pode ser visto como um ruim, mas está sendo boa, porque está te ensinando alguma coisa, mas eu enxergo muito essa questão do inovar, você está receptivo a isso, então, por quem ia imaginar que há um ano atrás, a gente, há um ano e pouco atrás, a gente já tem uma pandemia que ia colocar todo mundo em casa, e aí naquele momento, se você olhar André como um empreendedor e o Nick, que é uma das nossas últimas empreitadas aqui, que por acaso eu estou sentado na cadeira de CEO hoje, nós estávamos com o produto na rua para poder lançar, e foi feito um mega investimento na plataforma, no desenvolvimento, um mega do trabalho, em fevereiro do ano passado, a gente assinou o primeiro contrato com o shopping center para poder colocar isso no mercado, portar aquela mega expectativa, e de repente pandemia fechou tudo e shopping center fechou, e falou, olha, acabou, a gente não tem como fazer, não sei se vamos ou como vamos, em algum momento fazer isso aqui, então esqueça, e aí a gente só tinha uma opção, Fábio, que era inovar ou inovar, ou você, como se fala muito, pivota aqui, muda aqui o seu rumo, o que você está pensando em fazer, e se você não está receptivo a isso, isso de fato vai te atrapalhar muito, isso vai muito de encontro com o que a gente falou antes aqui no tema anterior aqui, que era a resiliência, a questão de você, quando você está disposto a seguir naquilo, é meio que contraditório, se você se apaixona muito por um tema e trava naquilo ali, de repente, quando você é obrigado a inovar, mas você está travado naquilo, não, mas eu quero isso, eu quero isso, e aí isso pode te atrapalhar, então nada em excesso é bom, nada, até o próprio amor, que eu acho que é a melhor coisa das nossas vidas como ser humano, é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, é ter o amor na nossa vida, mesmo o amor em excesso não é bom, você tem um filho que você ama em excesso, eu amo meus filhos em excesso, mas se eu só passar o lado de amor para eles, eu vou deixar de educar meus filhos, eu vou ser liberal em tudo, tudo pode, e eu vou criar tirando ordem de casa, então até o amor, que é a melhor coisa da vida, em excesso não presta, então é a mesma coisa que se eu fixo uma ideia de fazer, pô, eu quero fazer aqui um aparelho onde as pessoas vão falar em qualquer lugar, que é o celular, hoje é muito comum para a gente, mas no momento que alguém sentou para pensar no celular, ele teve que ser resiliente para fazer, mas ele encontrou várias barreiras, se ele não inovou nessas barreiras, e a gente também, do mesmo caso, você trouxe cases aqui, mundiais de exemplos, a gente tem cases também de pessoas que fizeram projetos e que não deu certo, e que a pessoa simplesmente desistiu e tempos depois alguém fez a mesma coisa e deu certo, o próprio Netflix, uma curiosidade aqui, o meu projeto de conclusão, o meu TCC, de graduação, era o Netflix, só que eu estava no momento errado, não tinha tecnologia para aquele momento, então a pessoa vai me falar, como é que você vai vender streaming de vídeo com internet discada, que a gente discava no módulo, e... 10 minutos para você conseguir conectar a 400kbytes ali, como é que você vai vender streaming de vídeo? Então eu estava muito à frente da coisa, obviamente que no meu caso, demorou aí, sei lá, 10, 15 anos para a coisa começar a acontecer, entendeu? Mas são coisas meio contraditórias, mas também complementares, Fábio. Inclusive uma curiosidade, só para complementar, o Netflix, a Block queria comprar o Netflix, só que desistiu, era para estar na plataforma Blockbuster o Netflix hoje, mas a Block não quis o Netflix porque não entendeu o negócio, não viu o objetivo na época. Por favor. Cara, tem muitos exemplos desses, se você pegar o WhatsApp hoje, que é uma empresa gigantesca, 2 bilhões de clientes, antes do WhatsApp, não sei se vocês vão se recordar, eu fui muito usuário disso aí, tinha um carinha chamado BBM, que era BlackBerry Messages. BlackBerry. Só que o BlackBerry naquele momento caiu na paixão ali do fundador do BlackBerry, lá o canadense, e falou, porra, tem uns carinhas aqui no Vale do Silício fazendo um aplicativo que usa aqui, e ele enxergou aquilo ali como um brinquedinho para adolescente, dizer, não, ninguém usa, você acha que uma grande empresa vai usar iPhone como plataforma principal? Não tem segurança, o cara vai usar o BlackBerry, só que o meu BBM eu só deixo usar na minha plataforma o BlackBerry, eu não abro para ninguém, e essa decisão dele de não abrir para ninguém quebrou ele, e o WhatsApp foi lá e deu um pulo na frente, entendeu? Sim. Você fala de telefonia, eu acho que a Nokia também se perdeu, a Nokia acho que era líder de mercado no começo, e simplesmente eles quiseram investir no Cibia e não no Android, e aí aconteceu aquilo lá que todo mundo sabe, depois o Windows Phone, enfim, não deu certo. Perfeito, exatamente, exatamente. André, você falou que não tem muito a ensinar, mas você já está provando muito do contrário para a gente, que você tem muitas histórias para contar, tem muito para ensinar para a gente, e você falou sobre empreendedorismo, sobre paixão, sobre amor, quando a gente chama de mais uma iniciativa, mas eu queria saber de você, como que um empreendedor pode ir do sonho à prática mesmo, né? Como tirar aquele sonho do papel, da gaveta, fazer ele tornar realidade e se superar o medo que a gente falou lá no começo, né? É o maior desafio para a gente começar um novo empreendimento. Excelente pergunta, Bárbara, é isso mesmo, acho que o medo é o principal, vamos dizer, a principal barreira aí no primeiro momento. Quantos casos nós não já ouvimos de pessoas próximas ou às vezes nem tanto dizer, pô, a pessoa levou 20 anos numa carreira ali numa empresa que ela não estava satisfeita, a empresa não estava tão feliz com ela, o ambiente não era nada animador, mas ela estava numa zona de conforto ali, de medo, na verdade, de sair e empreender. E aí, o que acontece muitas vezes? Quando Malmé não vai à montanha, a montanha vai ao Malmé, né? Quando a pessoa não tem esse primeiro, a coragem de dar esse primeiro passo, a vida vai dar para ela. Então, de repente, eu conheço algumas pessoas mais próximas, inclusive dizer, olha, trabalhou 20 anos na empresa e foi pego de surpresa, foi demitido. Então, foi demitido, ela viveu aquele período de luto ali, um mês, dois meses, você acabou de chorar, putz, nossa, essa empresa era a minha vida. Cara, como assim era a sua vida? Você me dizia que odiava o que fazia, você me dizia que não aguentava acordar segunda-feira e trabalhar. E aí, de repente, essa pessoa do nada aparece uma outra pessoa, ela procurando vaga de emprego, aparece uma ideia e começa a empreender aqui, daqui a pouco começa a dar certo, e aí a pessoa começa a se empolgar e hoje é um startupeiro aí, um empreendedor que está à frente de um negócio, que está à frente... Então, assim, quando a pessoa não toma, eu acho que quando tem que acontecer e a pessoa não toma a decisão por si só, a vida se encube disso aí e termina fazendo pela pessoa. Mas, eu acho que o primeiro desafio é realmente você vencer esse medo, né? É o pular do band-jump. O pular do band-jump, eu acho que hoje existe uma figura muito comum, que é o anjo, e quando alguém me chama para ser anjo, eu procuro deixar bem claro que o anjo não é só o cara que traz aquele primeiro dinheiro, né? Dizer, porra, quanto é que você precisa para poder fazer um protótipo, o protótipo do MVP aqui? Ah, putz, vamos botar um cheque baixo aqui, 50 mil reais aqui já me ajudaria. Cara, você não tem que enxergar o anjo como um cara que te traz os primeiros 50 mil reais, que você não tem, e sim aquele cara que vai te dar a mão para pular do band-jump junto com você, e é assim como eu procuro agir como um anjo, entendeu? Nos momentos que as pessoas me procuram, pô, André, eu levei minha vida inteira no mundo corporativo e estou a fim de empreender. Ok, vamos lá. Agora, que é o famoso smart money, os 50 mil reais vira smart ali naquele momento e dizer, olha, eu acredito, eu, André, e a Bloco Pá, é sempre como a gente se coloca na Bloco Pá, hoje tem 16 negócios, a gente fundou boa parte deles, eu fui CEO de boa parte deles, a gente tem, eu não fiz nada sozinho, hoje eu tenho anjos dentro da Bloco Pá que me ajudaram e continuam me ajudando, mas a gente se coloca muito nisso, quando chega uma startup, não, vem cá, senta aqui do meu lado, vamos lá, é assim, é assado, pô, não, eu não vou te cobrar nada, eu não quero equity, eu não quero, eu quero só te ajudar, que eu quero fazer isso acontecer. Então, assim, me dá muito prazer fazer isso aqui, mas eu acho que vencer essa primeira barreira aí e aí ter um anjo pra dar a mão ali por lá de bandjump é muito importante também nesse momento da vida dessas pessoas, entendeu, Bárbara? André, você falou ser anjo, eu acredito que você já meio que complementou um pouco a próxima pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer e aí a gente aprofunda. Eu acredito que todo empreendedor ele deve ser um apaixonado, então eu queria saber o que mais te motiva na Unique Technologies e eu queria que você falasse um pouco dos problemas que vocês tentam resolver e as inovações que vocês tentam provocar no mercado. Perfeito, na Unique algumas coisas me motivam, tá? A primeira delas foi o motivo da gente ter tirado a Unique do papel, a Unique, assim, só uma curiosidade, era um sonho meu, um desejo mesmo, eu trabalhei durante um tempo com tecnologia de autenticação, identificação através de biometrias, mas no âmbito mais de antifraude, né, voltado para a segurança, principalmente de transações financeiras, e eu tinha muito desejo de utilizar esse know-how que eu adquiri com essas tecnologias com outro, em outro âmbito, né, vamos dizer assim, colocar o holofote aqui muito mais para conveniência. Nesse momento eu já estava muito engajado com projetos de conveniência, né, a ZigPay, que é uma startup que eu fiz saída no início desse ano, mas é uma startup que eu fui um dos fundadores lá no início, eu estava junto, que é uma startup que resolve, ele melhora a vida do baladeiro, né, do consumidor de baladas, eventos, quem nunca passou por essa situação, eu estou num evento, eu tenho vontade de consumir, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo, o atrito ali é muito grande, eu tenho que pegar uma fila para poder pegar uma ficha, depois uma outra fila para poder pegar o produto, meio que implorar ali, por favor, pega uma cerveja para mim aqui, por favor, e tal, depois de um evento pós-pago, eu tenho que pegar uma fila enorme para pagar no final, e tal, então, quem nunca passou por essa situação? Qual que é a consequência para o B2B dessa situação? É a redução do consumo, uma vez que você promove ali uma melhoria, né, da experiência das pessoas no consumo, as pessoas vão passar a consumir mais, então, naquele momento, a gente entrou muito nesse cenário, né, com analíticas, com informação de consumo, perfil de consumo das pessoas, o que é que as pessoas gostam de consumir, quem está aqui dentro consome gin, quem está aqui dentro consome cerveja, e por aí vai, então, isso meio que deu uma sacudida no mercado na época, mas eu queria um pouco mais, e eu queria promover essa melhor experiência para essas pessoas, né, e aí veio a ideia de colocar essa tecnologia que eu já tinha uma experiência relativamente boa, aproximadamente aí 10 anos trabalhando com autenticação, identificação através de biometrias, colocar ali a favor desse tipo de situação, desse tipo de experiência, então, resumidamente aí, seria, vamos imaginar no cenário que eu acabei de falar, balada e evento, imagine uma câmera de CFTV ali atrás do balcão, na hora que você chega no balcão, você pede ali, pô, me dá uma água com gás, o barman pega a água e te entrega na mão, e aquela câmera identificou aquela pessoa ali com a autorização daquela pessoa e identificou, dizendo, ó, essa pessoa aqui é o Clayton, e aí aquela água vai ser cobrada na conta do Clayton, então, para o Clayton, foi uma experiência Open Bar, para ele foi exatamente, ele chegou, pediu o que queria, pegou e saiu, ele não precisou mostrar ficha, mostrar cartão, mostrar nada, ele simplesmente pediu o que ele queria e saiu com aquele produto, mas ele não pagou pelo UNOS do Open Bar, que muitas vezes é muito caro, você vai em um evento Open Bar, é R$2 mil, para ser Open Bar, então, na verdade, ele está pagando exatamente pelo que ele consumiu, e aí fizemos o primeiro piloto, começamos a fazer, então, o que é que me motiva, principalmente, o que me motivou tirar esse projeto do papel e fazer acontecer como é o Unique hoje, foi melhorar, promover essa melhoria de experiência das pessoas em diversas jornadas, eu dei o exemplo de uma jornada aqui, de consumo, em barra e balada, mas a gente tem jornada de acesso, nós todos passamos por diversas jornadas no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que volta para a cama de noite, a jornada de transporte, jornada de acesso, você vai num prédio para uma reunião, você tem uma jornada de acesso ali, vai na recepção, tem cadastro aqui, não, me dá um documento, vou tirar uma foto sua, isso é uma jornada, e a gente resolve, já respondendo a sua pergunta, resolve um pouco de tudo isso aqui que a gente está falando, e aí, nesse primeiro momento, já veio a primeira dúvida do mercado em relação a gente, que foi, afinal de contas, o que você quer fazer, André, que maluquice é essa? Você vai atuar na área financeira e você não é uma fintech, você vai atuar na área de educação e você não é uma edtech, você vai atuar na área de varejo e você não é um retailtech, saúde não é uma healthtech, por aí vai, e de fato, o meu projeto, a gente desenhava todos os segmentos, de varejo, acesso, educação, meio de pagamento, e eu, inclusive, fui muito criticado, aí tem um pouco de tudo que a gente falou aqui do empreendedor, ele tem que estar ali disposto a ouvir críticas, entender críticas, aceitar críticas, eu fui muito criticado, e disse, como assim, você vai ser um pato, pato nada mal, voa mal e anda mal, e eu falei, mas o pato é o único que dá um folgraço, entendeu? Então, eu falei, não, pelo contrário, eu vou ser a primeira freak tech do mundo, então, não existia uma palavra que definisse o que a gente, dentro do ecossistema de startups, não existia uma palavra que dissesse, pô, vocês vão ser fintech, não, não existia, a gente era fim, ed, retail, law, pay, era tudo tech, e eu falei, pô, vamos ser a primeira freak tech do mundo, isso, curiosamente, virou notícia, primeiramente, fora do Brasil, pela, pela, uma reportagem a gente saiu na Forbes, mas saiu, foi mais notícia fora do que aqui, inicialmente, e o Brasil veio na retaguarda aí, na verdade, atrás aí do conceito, dizendo, ah, porra, o que o pessoal está fazendo lá fora? Na verdade, a gente não estava fazendo nada lá fora, nós somos brasileiros, estávamos fazendo o Brasil, mas os Estados Unidos acordou primeiro para isso, do que? Que é o quê? A gente está passando, a pandemia veio provar muito isso, a gente está passando por um momento da humanidade, a gente está passando por um momento de mudança, de preocupações maiores com a experiência, pô, eu hoje estou muito preocupado, como que os meus colaboradores aqui estão, se eles estão felizes, eu com frequência chamo gente aqui na minha sala e pergunto, você está feliz aqui? Está legal? Como é que está? Isso é você estar preocupado com a experiência da pessoa aqui, da mesma forma que os varejistas estão preocupados com a experiência do consumidor, óbvio que ele quer vender, óbvio que ele está atrás da receita, mas ele está preocupado com essa experiência, você vai num bar, numa balada, num teatro, ele está preocupado com a sua experiência, então é meio que esse conceito, o que a gente trouxe foi, na verdade, institucionalizamos uma coisa que já existia de forma informal, que é a frictech, é você tratar, o nosso foco é a não fricção, é o frictionless technology, é você tirar a fricção, tirar atrito em diversas jornadas, então isso é o que me motiva, é fazer isso, é o que eu faço no meu dia a dia, eu procuro aqui um trabalho muito forte, com a nossa assessoria aqui, está em eventos, falando sobre isso, eu faço meio que, além de empreendedor, eu faço meio que um papel de evangelizador, porque uma vez que você vai trazer isso aqui, você está trazendo meio que um novo conceito para as pessoas, as pessoas têm que mudar um pouco aquele conceito dela, muita gente me questiona assim, pô, vai ser um Big Brother, eu falei, gente, o Big Brother já existe, a gente tem hoje aqui, 600 milhões de celulares no Brasil, de smartphones, nós temos 200 milhões de habitantes, e 600 milhões de celulares habilitados, isso aqui é o Big Brother, se você olhar as últimas notícias na mídia, eu faço uma aposta com quem quiser aqui, se você olhar as últimas notícias, foi pego aqui na tal bairro em São Paulo, o marido agredindo a mulher, quando você vê a filmagem, não foi uma televisão que estava filmando, era alguém que estava na rua, passando com o celular e gravou aquela imagem, então o Big Brother já existe, resta agora com LGPD, com responsabilidade, com todas as ferramentas que nós temos, nós olharmos para isso e entendermos como que a gente pode lidar com isso a partir de agora, mesma coisa a pandemia, muitas empresas falavam, olha, eu não dou home office, home office para mim a pessoa não trabalha, não tem a mesma produtividade, e na verdade a pandemia provou para muitas empresas que o home office pode ter tanta produtividade, até maior do que a pessoa vindo trabalhar presencialmente no escritório, então é um pouco disso que me motiva, estar falando sobre esse tema, entendeu pessoal? André, deixa eu até tirar uma dúvida contigo, você foi falando assim, techs, edtechs e todas as techs, a gente passa um pouco por isso aqui no InsiderCat, por ser um jeitão diferente de fazer conteúdo, e até outro dia a gente estava brincando entre a gente que a gente é quase uma comunitec, uma comunicação inovadora, uma coisa diferente, existe já esse conceito no mercado das techs? Ou a gente também é uma frictech, no caso? Eu acho que vocês se enquadram com a frictech, tirar a fricção de um setor especificamente, curiosamente, Bárbara, eu recebo de vez em quando, não tão frequente, mas recebo uma vez ou outra, algum empreendedor no resto do mundo que me... Ah, putz, eu vi seu conceito aqui de frictech, eu queria autorização sua para usar minha empresa como uma frictech. Falei, pelo amor de Deus, não precisa pedir autorização para isso, eu quero que as empresas usam, entendeu? Sejam frictechs. Então, eu acho que no caso de vocês, ou vocês realmente trazem um conceito desse voltado para esse segmento aí de comunicação, ou de fato eu enxergo também como uma frictech, entendeu? É porque a gente percebe que não é só comunicação por comunicação, mas a gente consegue criar relacionamentos e outras coisas muito estratégicas através de um conteúdo que acaba sendo educativo, porque, querendo ou não, a gente está conversando aqui, né, André? E a gente está divulgando informações de forma leve, educativa, está expondo curiosidades, então a pessoa que ela sentar e ouvir o episódio, ela vai ter uma ou duas coisas para pesquisar depois, e através dessa pesquisa ela vai adquirir conhecimento, e também no público B2B a gente consegue conectar outras pessoas que talvez queiram os seus serviços, né? Então a gente consegue, através de uma comunicação fácil, sem fricção, gerar todo esse tipo de conexão com as pessoas. E mais do que isso, a gente realmente, como a gente costuma dizer aqui no bastidor, a gente quer humanizar essas relações B2B, né? A gente quer ouvir as histórias como o André está contando aqui para a gente. Exatamente. De todas as vezes que ele quebrou, do porquê que ele quebrou, porquê que ele levantou, e o que que move o André a empreender tantas vezes, né? Isso. A toda vez buscar coisas novas, buscar coisas diferentes. Eu acho que isso é a grande motivação. A gente também já ouviu algumas coisas de vocês estão doidos, diário? Fazendo desse jeito? Não, foca no setor. Não, faz um quinzenal, faz um quinzenal. A gente respeita, a gente respeita porque tem espaço para todo mundo, mas a gente acabou descobrindo que se a gente fizesse um podcast focado em um nicho específico, a gente ia ser mais um podcast daquele nicho específico. Quando a gente foca no ser humano, o que que acontece? A gente, o nosso nicho é o ser humano, mas a gente pode falar com pessoas de todos os nichos do mercado possíveis e imagináveis. É quase a Freak Tech que o André está falando, porque a gente não vê que a gente fala só com um público, a gente não fala só com o corporate. E a gente também não quer falar só com o corporate. É isso, mas eu tenho um modelo de negócio aqui, gente, que eu não estou conseguindo vender para que vocês me ajudassem. Estou montando aqui a minha Freak Tech em Oz Valley, o Vale do Silício Rosado, para vender cachorro quente. Quem está com a cadeia desse dorante comigo? Isso faz parte. Não, mas é um pouco disso tudo que vocês falaram. Eu passo muito por isso aqui também. Quando você fala, as pessoas veem, a gente respira a tecnologia aqui. Então, as pessoas costumam hoje, estão muito acostumadas a ver, olha, é a tecnologia aqui que você está trazendo. Na verdade, para nós aqui, a tecnologia é um meio. E ela tem que ser um meio. Eu não me comparo aqui a nenhum outro. Existem milhares de outras empresas, inclusive muito boas, que trabalham com a mesma tecnologia da gente, inteligência artificial, machine learning, visão computacional, a gente meio que conglomera ali um pouquinho de cada uma dessas tecnologias para entregar esse produto final, mas sempre a tecnologia como meio. O que é o meu produto? É a experiência, é entregar, é fazer a diferença na vida. É o que me move, é o que move, é fazer a diferença na vida das pessoas, que é um pouco do que vocês estão me dizendo aqui do podcast, fazer essa diferença. Como que a gente faz essa diferença? Como que a gente entrega algo? Eu não quero entregar um podcast aqui que vou ser mais um. É a mesma coisa. Eu não quero entregar uma tecnologia. Há um tempo atrás, há um ano atrás, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, talvez, um grande grupo da área educacional, milhares de alunos aqui no Brasil, me procurou dizendo, ah, eu quero fazer uma transformação digital no meu negócio. Ah, beleza. Como é que você quer fazer essa transformação? Dizendo, eu quero usar a sua tecnologia e a gente vai substituir a chamada na sala de aula. Quando o aluno chegar ali, vai ter um tablet na porta, ele bota a cara dele ali e entra. E eu falei, cara, você vai me perdoar, com o perdão da palavra, você vai estar digitalizando a ignorância, porque a chamada é um processo ignorante hoje. A chamada é um negócio que o MEC, lá atrás, há 50, 100 anos atrás, instituiu, dizia, olha, é necessário fazer uma chamada. E pasmem, o que é que a chamada, por que o MEC pede a chamada? Se você olhar lá na descrição, ele pede para garantir que a pessoa assistiu a aula. A chamada não garante que ninguém assistiu a aula. Está vendo, seu Cleiton? Quanto? Você fica lá assistindo a aula, sentindo que está assistindo a aula. Não, eu não sei. Quanta gente... Eu não assisti tudo, gente. Quanta gente do coleguinha que assina para o outro. Isso, é. Quanta gente do colega levantar e vai falar que está ali, né? É a mesma coisa o bater ponto, né? Ah, pô, o bater ponto não garante que a pessoa está trabalhando ali. Trabalhou uma jornada inteira. Então, o que a gente fez? Quando eu falo mudar o conceito da forma de olhar, esse case especificamente, o que a gente colocou? Uma câmera, uma CFTV dentro da sala de aula, ali atrás do professor. E ao contrário de eu dizer, olha, a Bárbara respondeu a chamada, o analítico no final dizia, olha, a Bárbara esteve presente na sala de aula 90% do tempo. Mais do que isso, a Bárbara estava prestando atenção na aula. Pelas feições dela ali, ela estava, inclusive, entendendo o assunto. Mais do que isso, eu começo a pegar e dizer o seguinte, olha, esse professor que estava explanando ali a aula para a Bárbara e os colegas dela, esse professor capta atenção de 95% da turma. Olha isso. Como é que a gente avalia professor hoje em dia? É uma ficha de papel. Você termina a aula ali, tem uma ficha dizendo, como é que foi esse professor? Ah, conhece o assunto, domina a aula, não sei o quê, prende atenção e tal. É uma ficha de papel. Pô, a partir dali, você pegar a tecnologia, que hoje a tecnologia que está disponível, a inteligência oficial, a machine learning, aquela tecnologia pegar ali e dizer, olha, isso aí, e para isso, eu não preciso identificar ninguém, eu não preciso, eu tenho uma anuência de todo mundo, eu tenho o termo de consentimento como aluno ali, mas a gente não precisa invadir um espaço para fazer isso, simplesmente colocar a tecnologia à disposição ali e para a instituição dizer, olha, esse professor aqui prende atenção 95% da turma, esse professor, pô, essa turma aqui de tal hora até tal hora que me parece que é uma turma que é mais cansada do que é demais, talvez está puxando mais nesse assunto, cara, traz muito insight aqui que é você olhar o negócio de uma forma diferente e não digitalizar a ignorância, entendeu? Sim, em cima disso dá para fazer várias coisas, por exemplo, você não está prendendo tanta atenção, você pode criar um treinamento para o professor ser mais didático, entendeu? E isso vai até melhorando o mercado de prestadores de serviços na área da educação, né? Os professores, eles vão começar a se conscientizar que eles precisam ser, sim, mais atrativos e existem técnicas para ser mais atrativo, não é que um cara é carismático e não dá para replicar, então você pode fazer isso, né? A gente fez um piloto também em educação que era EAD, ensina à distância, e aí, ao final, era uma empresa, era uma corporação e ela precisava fazer treinamentos de reciclagem de segurança, eles tratam muito com segurança física ali e era obrigado as pessoas a fazerem, qual era o problema dele? Ele não queria colocar em ensina à distância porque as pessoas terminam não fazendo em casa, o que é que a primeira tentativa deles foi frustrada, por quê? O cara botava lá o vídeo rodando, saía, ia tomar café, ia almoçar e o vídeo rodava, no final, ele abria a prova, chutava meia dúzia, não sei o quê, como é que eles faziam a prova ali? Dez perguntas, ele tem um banco de dados com 50 mil perguntas e ele chutava ali, dez, e aí o cara dava sorte ou não, quando ele era tinha a oportunidade de refazer e tal, e aí ele falou, nossa experiência com a AD não foi muito boa e tal, eu falei, vamos fazer uma experiência, coloca ali e a câmera do laptop do cara em background está monitorando o cara ali, pô, se ele levantar, já vai dizer, olha, o cara não está na frente da câmera, já trava. Não dá para se preparar o dedo duro. Segundo, você vai pegando ali as micro expressões faciais do cara, então, pô, eu falei sobre um assunto A, quando eu falei o assunto, o cara fez uma cara assim de que não estava entendendo muito bem, franziu a teste e tal, eu falei sobre o assunto B, ele relaxou na cadeira, pô, então, esse assunto ele está sabendo. Quando eu vou fazer a prova para esse cara, especificamente, eu vou pegar do assunto A, que eu, pelo menos o algoritmo me disse que ele parecia não entender, eu coloco uma questão ali para realmente, deixa eu verificar se ele realmente não está entendendo esse assunto. Ah, o assunto B aqui, que ele parece, vou colocar um desse assunto aqui também que eu acho que ele está entendendo. E aí, ao invés de eu fazer dez perguntas 100% aleatórias, eu faço oito direcionadas àquela pessoa e duas aleatórias. Então, isso, pessoal, é você usar essa tecnologia que está disponível como um meio e não como um fim da coisa. Dizer, olha, o tablet na porta da sala era uma tecnologia como um fim. E eu falei, eu me recuso a fazer isso. E você usar a tecnologia que está disponível para trazer mais insight, para trazer mais conteúdo. Isso aí é você usar de uma forma inteligente, entendeu? Nossa, você falando isso. Trazer todos esses insights para as pessoas pensarem, entenderem o motivo disso, entendeu? Cara, esse tipo de tecnologia, você já pensou em vender para a polícia? Para o interrogatório? Porque se você consegue gerar o algoritmo... Eu já fui questionado a fazer isso, especificamente um dos estados. Sinceramente, aqui no Brasil não me foi muito atrativo vender isso, principalmente pela questão do setor público, como lidar com o setor público e tal. Ainda não, talvez em algum momento sim, mas em algum momento a gente possa passar por isso. Mas eu tenho consciência hoje de que, principalmente fora aqui do Brasil e aqui no Brasil também, a polícia já está com acesso a várias tecnologias nesse sentido, já está... E aí, mais uma vez, Cleito, o nosso propósito aqui não é vender tecnologia e sim, através da tecnologia, vender experiências, entendeu? Promover experiências melhores, então... Mas é um assunto para a gente digerir ao longo do tempo ainda. André, esse papo está super legal, a gente está caminhando para o final aqui do Insidercast. A gente tem uma pergunta final, a sua vida por si só já é um desafio. A gente tem a pergunta do desafio, mas a gente queria explorar um pouquinho mais. Você falou da questão da queda do avião, das empresas que você quebrou, das quatro empresas. Você aprendeu, não quebrou, vamos falar dessa forma. Quais foram os outros desafios do André nessa trajetória de sucesso? Antes de chegar onde você chegou hoje, André, tirar um pouco o seu crachá e tentar esmiuçar um pouco mais do que a gente já esmiuçou aqui nesse papo. Conta para a gente a página que não está exposta no seu LinkedIn. André, qual é a página do seu background ali, do bastidor do seu LinkedIn? Claro, eu não sou diferente de ninguém e todo mundo só costuma enxergar nossas pingas e não enxerga o estropeço que a gente leva. Óbvio, isso daí há o custo de muito esforço, muito trabalho. Eu dei muita sorte de acordar todo dia às 5 horas da manhã e trabalhar até meia-noite, até uma... Então, assim, muita gente só enxerga um lado, dizer, ah, se empreender é legal e tal. Muitos desafios aí, desde pessoais, profissionais, de se envolver com assuntos que eu não tinha tanto domínio ainda naquele momento, de ter que abrir mão em algum momento de um pouquinho ali da minha privacidade, da minha vida pessoal. Como eu falei aqui, meu maior empreendimento nesta vida que, na verdade, são três, chama-se Davi, Alice e Miguel. Então, isso, para mim, continua sendo um desafio como que eu concilio essa vida de, ah, pô, tem evento para fazer. Semana passada, semana retrasada, eu estava em Portugal, estou voltando no final do mês agora para Portugal, para o Web Summit. E aí, pô, na outra semana tem Estados Unidos, e aí tem, pô, a gente tem escritórios em São Paulo, Salvador, Fortaleza, Vale do Silício, Miami, Lisboa, né? Fora isso, aí tem o dia a dia aqui. Então, assim, é um grande desafio você ter disciplina para lidar com isso, né? Eu, além de tudo isso aqui, eu considero, é uma disciplina minha, a minha parte do André, o meu corpo, né? Como que eu lido com isso, né? Eu tenho uma rotina aí de acordar, fazer exercício físico, eu gosto de correr, eu gosto de fazer atividade física, que traz o meu bem-estar. Então, eu acordo muito cedo, quatro e meia, cinco horas da manhã, eu já estou na rua, correndo, fazendo, corrija a maratona. Então, para quem estava tetraplégico, né? Entre aspas, que não tinha perspectiva de levantar, você correr uma maratona, né? Isso tudo são desafios que as pessoas, muitas vezes, não enxergam, olham de longe, falam, nossa, o André está muito bem, o André está assim, pô, tem 16 empresas, lideram um grupo com 16, pô, está na frente disso, está na frente daquilo, mas muitas vezes, não enxerga os sapos que a gente tem que engolir, né? Não enxerga o dia a dia ali, que quem vive com a gente sabe o quão é difícil, tem que ter muita paciência, eu conto muito com o apoio da minha esposa, com o apoio dos meus filhos, da minha família, para estar entendendo, compreendendo muitas vezes isso para, é uma coisa que, na verdade, eu não coloco nem como uma necessidade de fazer, é paixão, paixão você não explica, né? É você fazer, porque, pô, eu quero fazer, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, as pessoas que trabalham comigo, eu peço feedback sobre a minha pessoa o tempo inteiro, eu dou muito feedback, então, isso é um pouco do que as pessoas não veem de fora, entendeu, Fábio? André, infelizmente, daria para a gente fazer, assim, parte 2, parte 3, episódio bônus com você, foi maravilhoso, esse bate-papo, foi incrível te conhecer, e como a Aline, que está acompanhando a gente aqui no bastidor, e que indicou a tua pauta, e te indicou aqui para o nosso bate-papo, nos disse no bastidor, a gente aprendeu muito com você, você falou que é um eterno aprendiz, e que não sabe ensinar, mas você tem muito para ensinar, e sabe ensinar, a gente ficou encantado aqui com a tua história, com tudo que você trouxe, eu queria te pedir agora um recado final para quem está acompanhando a gente, e as redes sociais, tanto das tuas 16 empresas, ou do teu grupo, ou as tuas, para quem quiser te acompanhar. Legal, eu que agradeço aí, Bárbara, Fábio e Clayton, é um prazer enorme estar aqui falando, estou à disposição para falar quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes por necessário, acho que o recado final, a gente já falou ao longo aí do nosso bate-papo, um pouquinho, desses recados, que é, por quem de fato está afim de fazer isso, corre atrás do seu sonho, vai fazer, busca a gente, não é só o André, tem um monte de gente aí no mercado que está disposto, eu esbarro com gente o tempo inteiro aí que está disposta a ajudar sem nenhuma pretensão, dizer, ah, eu quero participação, não quero, pelo contrário, às vezes chega a gente aqui, até a gente, às vezes empreendedor, que fala, ah, não, eu quero fazer um negócio, eu te dou 50% do seu negócio, cara, eu não quero 50% do seu negócio, eu não mereço isso daqui, e eu quero que você tenha o seu negócio, talvez eu que, até tenha uma participação simbólica aqui, ok, faça parte da coisa, e isso existe muita gente no mercado disposta a dar a mão para pular o band-jump, entendeu? Então, a minha dica final é, de fato, focar no que a pessoa quer fazer, você acredita nisso que você está querendo fazer, pô, então vai fundo, perde o medo, encara, porque eu, particularmente, não acredito naquilo de second job, quando a pessoa chega para mim e fala, olha, eu tenho essa ideia aqui, mas eu continuo trabalhando em tal lugar, e eu estou tocando aqui nos momentos que dá, os momentos que dá não funcionam para mim, é a mesma coisa que uma pessoa chega para mim e fala, pô, eu quero te ajudar nisso daqui, eu falei, cara, ajuda, eu não quero, eu quero que você venha e faça, se você tiver afim de fazer, você tem o seu lugar aqui para fazer, então minha dica seria muito mais essa, foco, resiliência, assim, vai atrás do sonho, vai e faz, entendeu? Assim, eu, de fato, Bárbara, estou longe de me colocar nessa posição de professor, de ensinar, eu estou, de fato, aprendendo, aprendi muito com vocês aqui, adoro falar sobre o assunto, adoro fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês, a gente tem, eu não sou muito um, assim, um hardware, utilizador hardware aí de, de, de rede social, a minha rede social é André C. Barreto, com dois tês, e algumas pessoas me seguem, me mandam coisa pela própria rede social, pergunta, no caso da gente aqui, a Unique, a gente tem algumas, LinkedIn, principalmente, Instagram, com Unique Tech, YouTube, a gente divulga algumas coisas, Unique Technology, então, a gente procura, através das redes sociais, estar mais próximo dessas pessoas, muito mais no intuito de responder mais perguntas, de tirar mais dúvidas, muita gente busca perguntas desde jurídica para a gente aqui, é GPD, pô, como é que faz isso, isso é possível, isso não é até coisa mais técnica, pô, como é que vocês fazem para reconhecer aqui se o cara está triste, está feliz e tal, e a gente com o maior prazer, não existe segredo aqui, uma coisa me chamou muita atenção, lá em 2011, 2012, quando eu fui para o Vale do Silício, e eu, por acaso, visitei o Google lá, você ia ao Vale e não visitar a sede do Google é como você ia a Roma e não ver o Papa, né? Então, eu fui no Vale e assisti uma palestra lá do Tiff Evangelista, lá do Google, um indiano na época, acho que hoje ainda é um outro indiano, mas o evangelizador ali, e ele abriu a estratégia, ele abriu o Google ali, e no final, eu estava com o livrinho dele embaixo do braço, eu levei lá para ele autografar para mim, ele me perguntou, pô, brasileiro, está aqui no Vale, o que é que você mais chamou a atenção aqui? Eu falei, cara, tudo me chamou a atenção, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi você aqui, numa sala de 200 pessoas, você abria a estratégia do Google, e eu queria responder, você gostou? vai lá e faz, porque assim, não é fácil fazer o que eles estão fazendo, então a mesma coisa eu falo aqui, vocês gostaram do que eu estou fazendo? O convite está feito aí, vão lá e fazem, entendeu? Porque só eu sei a dor que é ser o que a gente é hoje, o que é, como é a gente chegar onde a gente está hoje, então é muito difícil, mas não é impossível, entendeu? Não, não é impossível, e André, a gente queria agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente hoje, te agradecer por todos esses insights, você tem uma característica que eu acredito que seja de grandes pessoas, que é a humildade, apesar de tudo que você construiu, e de todo o teu legado, toda a tua história, de tudo que você ensinou aqui para a gente hoje, não só para nós três aqui, para a Aline que está acompanhando no bastidor, mas também para quem vai ouvir a gente, você não se predispõe ou não se diz melhor do que ninguém, pelo contrário, você se põe no sapato de quem sempre quer aprender, e eu acho que isso é a grande sacada, e é por isso que você vai tão longe, porque você sempre tem a humildade de falar, eu ainda não sei tudo, eu conheci a estratégia do Google, mas eu não sei fazer isso, como é que faz? Vamos aprender como é que faz? Eu sei a dor que é colocar a minha empresa no mercado, eu sei as pingas que eu tomei e os tombos que eu levei, então, acho que como meu insight final aqui hoje, acho que é muito disso que você trouxe nesse episódio para a gente, então, obrigada, eu queria agradecer ao Clayton, vamos lá, e aos insiders, a Aline também que está aqui acompanhando a gente no bastidor, a gente se encontrou no próximo Insidercast, não é, Fábio Oliveira? É mesmo, Bá, poxa, você falou algumas coisas que eu ia falar, eu vou complementar o que você falou como insight, ficou muito claro aqui com o André é a questão do que separa o vencedor da pessoa que não vai vencer, às vezes que ele caiu, ele procurou abstrair, pegar o dispositivo daquela queda, ele aprendeu com o revés, então, quando ele teve as empresas dele, as quatro empresas, ele aprendeu com cada uma delas, quando ele teve o acidente aéreo, ele também aprendeu com isso, ele podia ficar muito bem em uma cama, não querer levantar mais, muitas vezes se sentir enfermo, mas não buscar a recuperação dele, mas ele foi, se recuperou, voltou para o mercado corporativo, voltou a empreender e muitas dessas experiências dele moldaram o André que ele é hoje, a gente tem falado na página de trás do currículo do LinkedIn, essa soma de experiências fez o André ser maior do que ele era antes e ele não se abateu, então ficou essa grande lição para mim aqui nesse InsiderCast, para a gente nunca se abater no primeiro revés, procurar aprender sempre quando a gente tem alguma coisa desafiadora na nossa frente, por maior que ela seja, não é, Cleiton Lúcio? Exatamente, Fábio. Obrigado, André, por ter compartilhado a sua história com a gente, eu acho que o grande insight que ficou aqui é o seguinte, dá para perceber pela história do André que ele sempre perseverou, apesar dos desafios, apesar das suas situações, apesar das adversidades, ele sempre perseverou, uma coisa que eu acredito e que vem ficando cada vez mais cristalina para mim é o seguinte, acho que eu falei um ou dois episódios atrás, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à motivação, motivacional, só que motivação ela vem e vai muito fácil, você precisa estar ali renovando todos os dias, a partir do momento que você muda a sua base, a sua essência, o que acontece? Você tem que buscar algo que seja mais sólido e eu acho que o André ele mostrou aqui perseverança, disciplina e vontade de sempre fazer algo novo dá certo. Então, insiders, vocês aí que são empreendedores, vocês que estão buscando uma nova carreira, vocês que querem realmente deixar uma marca no mundo, entenda, vocês podem tudo o que vocês querem, porém, será difícil, vocês podem tudo o que vocês querem, persevere, sim, tem a motivação, mas não use a motivação como essência, porque vai ter dias ruins nas suas vidas e nesses dias ruins a motivação vai sumir. E o que você faz quando a sua energia essencial some? Você não faz nada, mas quando você tem aquela disciplina do eu tenho que fazer isso porque eu tenho um objetivo de um ano, dois anos, três anos, cinco anos e você consegue ver isso com clareza, você consegue, mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo no pior estado emocional que você possa estar, você consegue perseverar e seguir em frente. Então, tenha disciplina, queira fazer coisas grandes e vá e vença. Simples assim. Muito obrigado, André, muito obrigado, Bá, muito obrigado, Insiders. André, quer falar alguma coisa? Eu acho que... Muito obrigado também, muito legal aí ouvir, ouvir cada um de vocês aí, eu só tenho a agradecer também, obrigado a todos, aos Insiders aí também, estou à disposição, aqui como eu falei. Obrigadão, André. Eu acho que a gente vai bater outros papos sobre outros temas futuramente, deixa eu só mexer a câmera aqui, né? Vamos lá. E para encerrar, pessoal, muito obrigado por vocês que nos assistiram até aqui, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, e nós temos o e-mail de contato, que é o contato arroba InsiderCon ponto com ponto com, só ponto com, não tem ponto BR não, gente. Às vezes a gente erra, então vamos repetir, contato arroba InsiderCon ponto com. Mande dúvidas, críticas, sugestões de pautas, sempre são bem-vindas todas as mensagens. Então agradeço a vocês que nos assistiram até aqui, e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau. 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 Tchau.